Na lua leste das marchas se vem do tempo Por que chegar no mar e cair no domingão? O meu cavalo, o meu cabelo ao vento O seu barato, o seu barato, o seu barato Por que isso vem? Hoje a gente se esqueça Por que isso vem? Hoje a gente se esqueça A voz do anjo se sobe o meu ouvido Eu quando vivo já assisto os seus sinais E tu viria do mapa indivíduo Eu te abençoo os cintos da terra atrás Por que isso vem? Eu já assisto os seus sinais Por que isso vem? Eu já assisto os seus sinais Por que isso vem? Pocahalten, pega heal sto O meu cabelo ao vento O meu cavalo, o meu cavalo O meu cavalo, o meu cavalo Fez!